Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris, que eu estou aqui com vocês hoje para comemorar com vocês. Hoje é meu aniversário. Olha que lindo o balão que eu ganhei do meu marido e do meu filho. Lindo, né gente? E foi tão engraçado. Eu já até gravei vídeos aqui, outros vídeos, falando que eu tenho 44 anos. E daí eu brincando com o meu marido no carro, ontem eu falei, amanhã eu faço aniversário, 4.5. Eu achei que eu estava fazendo 45, porque eu pensava realmente que eu já tinha 44. Engraçado que ano passado aconteceu a mesma coisa. Eu falei com a minha amiga, não sei se eu vou fazer 43 ou se eu vou fazer 44. Aí ela falou, acho que é 44. E eu lembro que eu fiz as contas e eu vi, não, é 43. Aí eu falei, ah, que legal. Parecia que eu tinha dado um ano de vida, né? Ai, que uma besteira, né? Porque, na verdade, o espírito é eterno. Não existe idade, tempo, espaço para ele. E daí meu esposo mandou uma mensagem de manhã hoje, falando, ah, feliz 44. Aí eu falei, 44? Falei, peraí, será que é 44? Com aquela esperança, né? Fui lá, fiz as contas. 2020 menos 1976, 44. Falei, gente, eu gravei vídeo falando que eu tinha 44 e ainda tinha 43. Então, eu fiz hoje 44 aninhos. E eu estou aqui compartilhando isso com vocês. E decidi gravar esse vídeo, que é um vídeo muito especial. Na verdade, é um assunto super sério, que eu senti no meu coração para falar aqui com vocês. O tema desse vídeo de hoje é sobre como que você está 100% protegido contra as forças do mal. Contra, no mundo espiritual, né? Como que você está aí protegido disso? Como é que você pode estar selado com Deus? Eu vou explicar aqui tudinho para vocês como é que funciona. Inclusive, esse assunto começou através de uma mensagem que uma pessoa postou também hoje, num dos vídeos que eu coloquei no meu canal, falando sobre esse transtorno de personalidade, que o que ali eu venho falando já faz um tempo. Tem a ver com o despertar da consciência, porque na verdade foi através da minha ingenuidade, onde eu achava que todos eram como eu, que todos tinham seus defeitos, mas que eram pessoas boas e que estavam aqui nessa vida para aprender e para melhorar cada vez mais. Mas eu descobri, com o despertar da consciência, através de pessoas que eu tive no meu convívio, que não é bem assim. Que existe sim um mundo espiritual e que essas pessoas estão aqui na Terra, agindo, sendo usadas pelo diabo. Eu sei que esse tema é um pouco pesado. Eu procuro evitar de falar sobre isso, porque é uma luta espiritual mesmo, sabe? Consome a minha energia, eu tento evitar, mas tem momentos que quando eu sinto no meu espírito que é algo forte, que é importante eu falar, porque o foco não são essas pessoas. O foco é realmente você estar protegido contra essas pessoas, porque essas pessoas, elas são usadas, a mente delas, o inimigo precisa de um corpo, porque a nossa guerra, na verdade, é contra o espírito, não contra a carne. Na Bíblia diz isso, todos nós sabemos. Só que eu achava que era espírito, que era algo voando no ar que a gente não enxergava, e que vinha e ficava ali na nossa mente naqueles momentos de falando, faz isso. Aí outra voz fala, não faz, né? Não é bem assim. Ele é o espírito, mas ele está dentro da pessoa. Então ele precisa de uma pessoa, de um corpo, de uma mente para ele poder agir. Então ele usa. Assim como eu permito que Deus me use, tem pessoas que permitem que o diabo use em elas. Então é importante, muito importante. Eu vou fazer esse vídeo aqui hoje falando sobre isso. Por quê? Porque as pessoas têm que ter essa consciência. Porque enquanto você não tem essa consciência, você pode ser destruído. O bom de tudo isso é que o joio, ele pode virar trigo. E o trigo tem que tomar cuidado para não virar joio. E eu vou estar falando aqui sobre isso. Um pouco de toda essa história dessas pessoas que eu conheci, convivi, que tem transtorno de personalidade. Eu não estou dizendo que essa é a verdade, mas é o que eu senti no meu espírito, que pode ser isso. Certeza absoluta. Eu não tenho. Você que está assistindo o vídeo, pode pôr o seu comentário. Por favor, coloque. Se você tiver um conhecimento maior sobre isso. Se você concordar com o que eu cheguei até então, de conclusão sobre isso, sobre essas pessoas. E se você discordar também, coloque aí a sua opinião, né? O que você entende sobre esse assunto. Eu sou uma estudiosa e eu convivi com várias pessoas com esse transtorno e eu tenho carinho por elas até hoje, embora não dá para conviver, né? Mas eu comecei a pensar por quê? Por que elas são assim? Por que elas agem assim? Por que eu sei que elas sofrem? Elas têm ansiedades. Cada uma é diferente da outra, né? Mas assim, para resumir, antes de começar, eu quero ler uma passagem da Bíblia, porque fala sobre essas coisas. Aí eu vou começar aqui contando para vocês, falando um pouquinho mais sobre o que eu creio ser essas pessoas aqui no mundo, né? Sendo usadas pelo diabo. E como que você pode se proteger dessas pessoas para que elas não te destruam? Porque essas pessoas sofrem, elas têm depressão, elas têm um vazio dentro delas, elas são infelizes. Os psicopatas, eles nascem assim, eu creio que o grande mal são os psicopatas. Porque os narcisistas e os sociopatas, eles não nascem sem esse amor, sem esse sentimento de empatia. Eles nascem com. Só que o que acontece? Num momento que um psicopata entra na vida delas, ou usa pessoas, né? Mente de outras pessoas para machucá-las, essas pessoas acabam, às vezes, se deixando levar para o mau caminho. E aí o que acontece? A mente delas agora, o Espírito Santo deixa de viver dentro delas, e aí passa a viver o Espírito do mal. E aí domina a mente delas, e acabam sendo usadas por ele. Então, o psicopata, eu creio que realmente possa ser até... Ai, é difícil falar isso, gente, mas eu não vejo outra explicação. Por isso que eu falo, deixe seu comentário se você achar que é algo diferente. Porque essas pessoas que eu conheci, algumas delas são psicopatas. E elas sabem que elas são, né? Elas nascem, elas começam a perceber em volta delas que elas são diferentes. E elas começam... Só que, na verdade, elas acham que o problema são os outros. Os outros que são os coitados. Eles se acham realmente seres evoluídos. Eu estou falando isso, gente, né? Porque eles se acham os melhores de verdade. Eles sentem, eles acreditam que eles são realmente um ser elevado, superior a toda a humanidade. Porque eles são inteligentes, porque eles acham que porque eles não têm sentimentos, eles não choram, né? E as outras pessoas choram, e elas sofrem, eles não sofrem. Então, eles se consideram melhores que os outros. Só que eles sabem, no fundo, que eles não... Eles têm um vazio, né? Não tem nada dentro deles. Não tem o Espírito Santo de Deus. Não tem amor, não tem empatia. Então, como que uma pessoa pode ser feliz assim? É impossível. Só que, ao mesmo tempo, eu creio que isso seja um propósito de Deus maior. Onde essas pessoas, elas... Um teste aqui na Terra pra todos nós, né? Essas pessoas vêm desse jeito, porque duas dessas pessoas que eu convivi, que eu sei que elas são psicopatas, que elas já nasceram assim, elas falavam assim pra mim, aqui e ali eles deixam escapar, sabe? Deus fez as pessoas diferentes. Uns dizem que uma amiga minha, né? Conhecia uma pessoa que dizia que Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eles sabem como eles são, eles sabem quem eles são. Inclusive, eu vou ler aqui primeiro essa mensagem pra vocês poderem entender um pouco mais disso que eu tô falando. Mas eu creio que talvez realmente seja um propósito de Deus que essas pessoas venham assim. E eu vou ler primeiro pra fazer sentido o que eu tô falando aqui. A mensagem da pessoa dizia assim no meu vídeo. Eu amei. Realmente muito triste. E o pior, são as pessoas sempre julgando. É assim. Pessoas que talvez nascem com isso, ou têm ao decorrer da vida, né? Mas tentam mudar. Porque sabem que é errado. É como uma depressão sem fim. Uma tristeza enorme. Nascer morto. É como ser castigado por uma coisa que você não fez. É como se a pessoa nascesse sendo obrigada a carregar aquela dor por Deus. Como se ele escolhesse quem iria ser feliz e do bem e quem iria ser triste e do mal. Daí você não aceita ser aquilo. Mas nasceu pra sofrer e não ter nada na vida. De um lado, quem é assim não tem culpa. Ou talvez não tenha nenhum pingo de culpa. Para de julgar. Nem todos são ruins. Colocou várias caras assim chorando, sabe? É uma depressão profunda. Escreveu assim. E uma culpa inestimável. Uma dor sem fim. Carregar um fardo de que alguma maneira não é seu. Tentar ser normal é como um castigo do Criador. Não julguem, por favor. É muito triste. Não julguem. Rezem. Vocês não são perfeitos. Não tem culpa de nascer ou crescer assim. Obrigada novamente. Eu não sei o que me deu a entender. Até mandei a mensagem de volta pra pessoa falando me pareceu que você está falando de você. Porque é uma pessoa que falou do jeito que ela falou com propriedade. Mas mexia um pouco comigo. Por quê? Porque eu convivi com várias dessas pessoas e eu via que elas sofriam. Eu via que elas até queriam ser diferentes. Uma vez eu lembro que com uma delas eu falei eu amo viver. Nossa, é tão bom. Aquela coisa que eu estou se sentindo de dentro pra fora não tem explicação. Só aquela coisa de... E ela no telefone eu pude sentir. Depois que eu soube de tudo eu fui lembrando de todas as conversas. Tudo foi fazendo sentido. Então eu sei de verdade por experiência própria que eles sofrem. Eles sofrem mesmo os que nascem assim. Eles sofrem porque é um vazio muito grande. E eles sentem culpa. Eu creio que sentem. Todo mundo diz que não. Que eles não têm. Porque se eles se acham melhores que os outros eles acham que eles são um ser evoluído. como que uma pessoa assim vai pedir perdão a Deus né? Pedir perdão vamos dizer que nem não seja o caso de perdão porque se eles nasceram assim a culpa não é da pessoa. A pessoa nasce com esse defeito no cérebro. Como que você vai culpar uma pessoa de ter nascido assim? Por isso eu creio que é um propósito de Deus e por que eu creio que é um propósito de Deus? Essas pessoas indiretamente são usadas por Deus na nossa vida. E o grande motivo de eu estar falando sobre isso aqui hoje é que só tem uma maneira da gente estar protegido e não entrar numa depressão porque quando essas pessoas vêm na nossa vida se você não tem Deus se você não se apega a Deus se você não busca em Deus no mundo espiritual você entra numa depressão você tira a própria vida como já aconteceu com vários casos porque eles são usados pelo diabo. Então o que o diabo faz? Através da vida delas roubar, matar e destruir. É o propósito dele aqui na Terra. Só que mesmo essas pessoas se elas entregam a vida a Deus a Jesus porque eu sempre digo nos meus vídeos Jesus veio Ele veio pra morrer por nós Ele veio pra acabar pra destruir as obras do diabo Então até uma pessoa que é psicopata que nasce assim ela não vai morrer assim a não ser que ela não se entregue a Deus Só que é muito difícil a pessoa não ter sentimento não ter amor e achar que ela é um ser evoluído porque realmente eles creem nisso vai pedir pra Deus entrar na vida dela pra Jesus aceitar Jesus na vida dela se ela se acha melhor do que Deus Não é impossível exatamente por causa do sofrimento que elas possuem dentro delas Mas voltando ao caso de ser realmente um propósito maior de Deus porque nada é por acaso Deus é perfeito em tudo que Ele faz essas pessoas elas vêm na nossa vida e eu falo por experiência própria novamente e pelas pessoas que eu conheço que são sobreviventes eu digo sobreviventes porque muitos já morreram por passarem por abuso tirarem a própria vida por viverem um tem gente que surta surta essas clínicas a maioria delas gente na minha opinião que são pessoas que estão em clínicas que a pessoa nem fala direito nem ela ela mesmo faz algo pra se proteger daquilo daquele trauma que ela sai fora da realidade a pessoa não fica que é uma criança eu creio que isso tudo vem de convívio com essas pessoas então o quanto é importante esse vídeo aqui pra alertar no sentido de busca a Deus esteja com Deus a palavra de Deus ela é verdadeira por mais que possa ter sido alterada algumas passagens na Bíblia gente a Bíblia é gigante ela é a palavra de Deus pode ter sido alterada uma coisinha mas não é possível alterar uma uma Bíblia inteira isso é mentira é engano do diabo pra que as pessoas não acreditem na palavra de Deus você lê você vai sentir no seu espírito ali está a verdade a palavra de Deus é poderosa o sangue é o poder de Jesus ele tem poder então você só tem uma saída nós todos então quando essas pessoas entram na nossa vida elas entram porque a gente tem uma falta em nós que a gente dá abertura pra elas o diabo ele é esperto ele é astuto ele usa a pessoa a mente da pessoa eu observo aquela pessoa e falo ah essa daí tem carência de amiga no meu caso muitas vezes aconteceu isso ah então você é a melhor amiga dela aí entra com aquela coisa de que está te ajudando não sei o que aqui e ali tu percebe uma coisa assim meio estranha mas como a gente tem bondade a gente se sente até mal de pensar que a pessoa pode ser capaz de algo malicioso daquele tipo então você tira da cabeça e fala não ignora a intuição mas graças a Deus eu sempre tive Deus na minha vida e os momentos que eu estava mal que eu quase cheguei a ter depressão e eu tive ataque de ansiedade por conta desse convívio com uma delas que foi uma que eu tive bastante tempo de convívio e é surreal gente a pessoa te enfia naquilo porque eles te observam eles veem as suas fraquezas as suas vulnerabilidades aí eles começam a pegar naquele ponto entendeu é uma tortura mas você nem percebe porque ela vai comentar uma coisa ou outra que muitas vezes comentava de coisas que eu não gostava de ouvir que me incomodava porque eram coisas que eu tinha medos eu não confrontava e falava para de falar disso porque eu ficava preocupada de confrontar e ela achar que eu fui grossa preocupada entendeu por causa da codependência que eu tinha por medo de ficar sozinha enfim a não ser que era descarado porque essas pessoas são sádicas tinha alguns momentos que eu falava de alguma coisa que eu estava sofrendo e ela vinha e falava do assunto aí era meio descarado eu confrontava mas mesmo assim eu podia até sentir a risadinha dela lá do outro lado da linha tendo prazer em estar ali fazendo aquilo mas eu já estava viciada no relacionamento então eu continuava ali mesmo com essas coisinhas aqui e ali que a minha intuição já me avisava realmente eu creio que pode ser realmente o propósito de Deus que essas pessoas venham ao mundo para fazer essas coisas como uma maneira de mostrar para nós mesmos aonde a gente precisa melhorar que só em Deus só nele que existe a salvação e a proteção completa quando nós damos abertura não vivemos do espírito dele nós não estamos completos e isso dá espaço para o inimigo entrar e é exatamente isso que acontece gente isso que eu estou falando aqui eu estou falando de um jeito assim mas é muito forte isso é muito verdadeiro e é vidas são vidas essas pessoas elas vêm elas passam por pessoas lindas maravilhosas pessoas que parecem ser super bem equilibradas emocionalmente e você começa a acreditar nelas depois eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre isso a rejeição que eles usam de rejeitar as pessoas com joguinhos muito baixos e também sobre sobre o que eles fazem falando das pessoas mas de uma maneira onde parece que elas estão preocupadas com a pessoa mas elas estão tirando todo o valor daquela pessoa onde você vai passar a julgar isso é um dos jogos mais sujos que essas pessoas fazem é o inimigo né mas o pior de tudo não é isso o pior de tudo essas pessoas elas sofrem elas têm depressão você viu na mensagem que ela fala é como viver uma depressão constante profunda acordar com o vazio então o que acontece eles sofrem tanto com isso eles sabem o que causa essa dor neles e como causar isso nas outras pessoas então eles fazem isso o tempo inteiro por que? porque isso faz com que eles se sintam vivos como eles não tem nada dentro deles é um vazio muito grande quando eles veem que eles conseguem provocar algo em alguém que eles conseguem causar no outro a dor que está dentro deles então é como se eles estivessem dividindo aquela dor com alguém como se não fosse só eles sofrendo então parece que alivia a dor deles eu só posso entender isso dessa maneira e aí por isso eles fazem isso com uma maneira de sentir vivos é como se fosse algo que eles precisem fazer para que eles consigam se manter vivendo um dia após o outro porque se não fosse isso talvez eles não tivessem nem como continuar aqui tirariam a própria vida o que acontece com muitos deles muitos deles acabam tirando a própria vida por causa dessa dessa dor esse vazio enorme dentro deles o bom disso gente é que Jesus nosso senhor e salvador ele veio para todos ele me ama da mesma maneira que ele ama um psicopata ele te ama da mesma maneira que ele ama um psicopata mas a salvação ela vem do nosso livre-arbítrio que é o amor incondicional de Deus que ele nos deu ele não entra na vida de ninguém como um inimigo tenta invadir a vida das pessoas Deus ele é um Deus de amor ele dá liberdade para nós fazermos nossas escolhas mas ele dá todo o passo a passo todo o manual de instruções na sua palavra através dos discípulos então basta crer basta pedir para ele entrar na sua vida e te ajudar e ele vai ajudar ele é um Deus vivo Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo então isso é para todos nós e quando eu digo do psicopata que ele é o grande mal embora eu creio que Deus usa o mal para fazer o bem porque você vê no caso que eu tive relacionamento com essas pessoas elas não conseguiram me destruir mas e as pessoas que não tem Deus que não buscam Deus acabam tirando a própria vida entrando numa depressão profunda e vivem uma vida infeliz mortas mas viva morta viva né então Deus é a única saída fica firme nele busca nele que ele nunca vai te desamparar mas ele não vai entrar na sua vida sem que você não permita você tem que pedir para ele entrar eu lembro que várias vezes eu tive momentos que eu estava mal sem vontade de fazer as coisas aquele desânimo né que vem convive com essas pessoas eu não tinha a menor noção e eu falava Deus me ajuda Deus tira isso de mim Senhor tira essa coisa de mim isso não vem de ti me ajuda e era quase que instantâneo gente uma força que vinha de dentro mas clame a ele chame a ele ele vem porque o inimigo ele vem para roubar matar e destruir e ele tem força né ele tem força mas não mais que é de Deus Deus destrói ele assim ó num piscar de olhos só que se a gente não fica em Deus se a gente acredita na pessoa se a gente se permite ser influenciado né influenciado por pessoas é onde essas pessoas entram nas nossas faltas nas nossas carências somente Deus é capaz de suprir essas carências então eu creio que Deus até permite que essas pessoas venham para fazer realmente um teste onde o momento que você consegue sobreviver e Deus te mostra aquilo a verdade sobre essas pessoas e você se livra disso e você vê que realmente Deus cuidou por quê? porque eu busquei nele mas os que não estão em Deus esses são facilmente influenciados e derrotados né destruídos por essas pessoas que são usadas pelo diabo eu espero que essa palavra aqui tenha sido forte ao coração de vocês e que fique aqui registrado né a todos todos nós pra que nós não sejamos influenciados porque o inimigo o psicopata no caso eu vou usar como esse nome né que ele já vem sem o espírito ele vem vazio né que ele já vem sem nada dentro dele ele vai passando a desgraça na vida das pessoas ele vai alastrando essa maldade essas dores na vida das pessoas e somente com a ajuda de Deus do Espírito Santo que a gente consegue perdoar consegue entender e aprender com aquilo que passou na vida e não se deixar corromper e ir pro mal também por uma dor ai agora a pessoa fez isso comigo agora eu vou fazer com a outra também porque é isso exatamente que ele quer então gente isso é muito importante porque o que que eles fazem eles querem fazer discípulos deles os psicopatas eles querem influenciar pra fazer um monte de narcisista um monte de narcisista perverso pra trabalhar pra ele porque é o inimigo o diabo usa na mente deles é mais gente pra trabalhar pra ele e eu sempre digo nos vídeos pra esses que sabem que são usados pelo diabo deixa ele ir pro inferno sozinho porque ele quer te levar junto com ele ele vai pra lá não tem jeito mais pra ele já foi decretado ele já sabe e tá perto agora ele quer levar vocês junto com ele então só tem uma maneira Jesus Cristo Senhor e Salvador poder existe no sangue e no nome de Jesus Cristo e basta você querer basta você pedir pra ele entrar na sua vida e mudar a tua vida e você vai ver a tua vida transformada e você o mais importante nem sua vida tá sendo transformada é você poder ter a vida eterna porque ele veio pra destruir as obras do diabo que é a morte e ele veio pra dar vida eterna pra todo aquele que crê nele confessa que ele é seu Senhor e Salvador e chama ele pra viver dentro do seu coração e fazer então morada dentro de você e te limpar de toda a sujeira que o inimigo tentou fazer você fazer tá bom gente isso é muito forte muito importante tenho muita resistência em relação a isso mas é um assunto que tem que ser dito sabe a gente tem que eles estão aí lutando contra as forças do bem e eu venho aqui como ungida de Deus pra lutar em favor né das pessoas que seja lá narcisista ou que já foram influenciadas pelo mal pelo mal né que existe jeito sim existe salvação não se permita viver no ódio porque isso só vai levar vocês pro inferno junto com o diabo fiquem em Deus busquem em Deus e aí vocês serão libertos de todo esse mal agora eu vou ler a parte da bíblia que fala sobre isso pra fechar o vídeo eu ia começar com ela mas aí me empolguei aqui falando e enfim deixei acontecer agora eu vou ler a parte onde Isaías 49 essa passagem é muito forte e tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui agora tá gente vamos lá ouve-me ilhas escutai voz povos de longe o senhor me chamou desde o ventre desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome todos nós já fomos preparados ali ó separados escolhidos por Deus pra fazer a obra aqui tá então o inimigo não pode tocar inimigo sabe quando ele vê você e você é cheia do Espírito Santo eu tive uma pessoa que se aproximou de mim ela passava mal ela não conseguia ficar perto de mim ela tinha falta de ar juro pra você gente a menor noção que era por causa disso hoje eu entendo o mundo espiritual é muito mais do que a gente possa imaginar é que a gente não vê né mas Deus revela e ele me revelou e hoje olha um dia ainda vou gravar um vídeo que é muito pesado isso falando só sobre como essas pessoas são diabólicas porque elas são realmente usadas pelo diabo são coisas assim que até é difícil da gente acreditar que aquilo existe de tanta maldade mas é gente existe você pode ver aí casos de psicopatas que já foram presos eles mesmos falam quando eles já estão lá no fim da vida indo pra pena de morte eles falam que tem a ver com o diabo só não vê quem não quer e só não acredita quem não quer e aí é onde ele entra com mais facilidade pra pegar a pessoa pra ser corrompida mas vamos lá e fez a minha boca como uma espada aguda com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava e me disse tu és meu servo tu és minha serva és Israel aquele que quem hei de ser glorificado porém eu disse tebalde tenho trabalhado inútil e vamente gastei as minhas forças todavia o meu direito está perante o senhor e o meu galardão perante o meu Deus e agora diz o senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo para que torne a trazer Jacó porém Israel não se deixará juntar contudo aos olhos do senhor serei glorificado e o meu Deus será a minha força disse mais pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tomares a trazer os preservados de Israel também te dei para a luz dos gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra assim diz o senhor o redentor de Israel o seu santo a alma desprezada ao que a nação abomina aos servos dos que abominam os reis o verão e se levantarão como também os príncipes e eles diante de ti se inclinarão por amor do senhor que é fiel e do santo de Israel que te escolheu assim diz o senhor no tempo aceitável te ouve e no dia da salvação te ajudei e te guardarei e te darei por aliança do povo para restaurares a terra e dar-lhes em herança as verdades assoladas para dizeres aos presos sai e os que estão em trevas aparecei eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu pasto nunca terão fome nem sede nem o calor nem o sol os afligirá porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas e farei de todos os meus montes um caminho e as minhas estradas serão levantadas eis que estes virão de longe e eis que aqueles do norte e do ocidente e aqueles outros da terra de Sinim exultai ó céus e alegra-te ó terra e vós montes estalai com júbilo porque o senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá porém Sião diz já me desamparou o senhor e o meu senhor se esqueceu de mim porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria que não se compadeça dele do seu filho do seu ventre mas ainda que esta se esquecesse deste contudo eu eu não me esquecerei de ti ele diz aqui que mesmo que sua mãe te teve dentro do ventre ela se um dia ela te esquecer ele jamais esquecerás de ti eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei os teus muros estão continuamente diante de mim os teus filhos presurosamente virão mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti amém glória a Deus por isso levanta os teus olhos ao redor e olha todos esses que se ajuntam vem a ti vivo eu diz o senhor que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te singirás deles como noiva porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída agora te verás apertada de moradores e os que te devoraram se afastarão para longe de ti e até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos muito estreito é para mim este lugar aparta-te de mim para que possa habitar nele e dirás do teu coração quem me gerou estes pois eu estava desfilhada e solitária entrará um cativeiro e me retirará quem pois me criou estes eis que eu fui deixada sozinha e estes onde estavam assim diz o senhor deus eis que levantarei a minha mão para os gentios e ante os povos arvorarei a minha bandeira então trarão os teus filhos dos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros e os reis serão os teus aios e as suas rainhas as tuas amas diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés e saberás que eu sou o senhor que os que confiam em mim não serão confundidos aqui tá né gente eu tenho que parar aqui para falar os que confiam em mim não serão confundidos é quando deus me revelou olha foram anos e anos e anos convivendo com essas pessoas mas no momento certo na hora certa na hora perfeita de deus ele me revelou por que porque ele sabe que eu sempre confiei nele e ele diz os que confiam em mim não serão confundidos então confie no senhor porque você terá protegido protegido por toda eternidade fique em deus e nenhum desse mal poderá tocar a tua vida e te destruir porventura tirar-se-ia a presa ao poderoso ou escapariam os legalmente presos mas assim diz o senhor por certo que os presos se tirarão ao poderoso e a presa do tirano escapará porque eu contenderei com os que contendem contigo e os teus filhos eu remirei e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne e com o seu próprio sangue se embriagarão como com o mosto e toda a carne saberá que eu sou o senhor o teu salvador e o teu redentor o forte de Jacó então gente olha aqui o que Deus diz fique em mim confie em mim na verdade ele não está nem pedindo ele está dizendo que os que confiam nele ele não vai deixar ficar confundido e ser enganado por ninguém e toda a carne saberá que eu sou o senhor o teu salvador e o teu redentor todos saberão porque você sobreviveu porque eles saberão na verdade eles sabem que Deus existe mas eles querem ser melhor que Deus é o próprio diabo acho que ele pode ser melhor do que Deus então ele não se rende a Deus ele não se entrega a Deus e por isso tanto sofrimento e tanta infelicidade na vida dessas pessoas mas existe a salvação e ela chama-se Jesus Cristo e eu deixo essa mensagem aqui hoje pra vocês com muito carinho e amor algo que é profundo forte que não é sempre que eu vou estar falando sobre isso mas realmente hoje eu senti fortemente no meu coração de passar essa palavra independente da situação que você está ou seja lá o que aconteceu na sua vida só existe essa saída tá e essa saída ela é a salvação eterna é pra toda a eternidade então pense bem e faça a escolha certa o amor é o único que pode nos salvar o amor incondicional de Deus e ele é o que nos supre por completo em todas as áreas todos os vazios é só ele pode suprir e só ele pode nos ajudar e nos salvar e quando a gente confia nele ele não nos deixa confundido ele não permite que o mal nos destrua tá bom gente fiquem com Deus um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau